Sobrou um, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá vendo, Bela? Ai, que horror, não me pergunto Ai, que horror, não, não, não Desculpa, não vou Não vou, não vou É uma só Por que? E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus E eu sou a Ita E sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos ao início De mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal Com todos vocês aí desse outro lado Olha, eu e a Belinha Esperamos que sim, não é, Bé? Aham, com certeza Porque hoje estamos aqui com esses furadas Novamente, não só eles, galera Mas estamos aqui dentro do estúdio dos meus animais Pois no vídeo passado aí que a gente fez aqui dentro Mostrei todos os animais pra Bela Vocês curtiram pra caramba Pois é, gente Só animal diferente Só animal novo Exótico, né? Só animal exótico, exatamente É o zoológico Aqui é o mini zoológico Mini zoológico E bom, pessoal Hoje estamos aqui de volta Já que vocês gostaram pra caramba Dos meus animais Da Bela e tudo mais Estamos de volta pra poder alimentar Todos os animais aqui do estúdio Mas na verdade Quem vai fazer isso daqui, ó É essa mocinha aqui Eu vou dar comida pra esse beijinho aqui Ele tá morrendo de fome já, viu, Bela? Ele tá morrendo de fome É um carinho Tem uma outra aqui Que também tá me dando uns beijinhos aqui Umas conversinhas na orelha Pedindo comida Não só eles Mas tem vários animais aqui dentro Como vocês sabem Aqui dentro do estúdio Eu tenho mais de 10 animais de estimação Então tem muita coisa pra gente poder fazer Um vídeo bem legal E eu acho que vocês vão gostar Então pra gente começar com chave de ouro Vocês dois O que a galera tem que fazer aí Que tá lá em casa assistindo, hein? Fala pra eles aqui Hum... O cheirinho e o like, né? Não pode faltar, né? Não, Rache? Vem cá, dá um cheiro neles também, gordão Galera, deixa muito like aí embaixo Porque são vários animais Eu quero saber por qual que ela vai começar Escolhendo aqui dentro do estúdio Já tem um que é seu favorito, Bela? Sim Qual que você vai querer começar? A Turtle A Tartaruga Ah, já vai direto lá no lago Quer ver? Vem mostrar Vamos ver se ela vai fazer, né? Que sempre quando a gente passa aqui Ela tá com fome Ela fica assim, ó Tipo chamandinho, não fica? Aham Ela é bravinha, gente, ó Ela fica querendo sair Olha isso Se deixasse ela escalável Ela fica na ponta do pé em pé Pedindo carinho, comida, sei lá Ô, Tuga, o que você quer, cara? Calma que a gente vai alimentar você Porque antes de tudo Eu tenho uma super dica pra vocês Aqui nesse vídeo de hoje Que eu acho que muitos de vocês vão gostar Go! Bom, galera A gente tá aqui na plataforma da Blaze Que eu particularmente adoro Todos os meses eu venho aqui Falar um pouquinho dessa dica pra vocês Lembrando que pra quem quiser acessar Tem que ser maiores de 18 anos Bela, já é maior de 18 anos, né? Aham Eu também já sou Exato Já sou maior em todos os lugares A gente pode usar a Blaze tranquilamente Que inclusive tá com sorteio semanal de inverno Doando prêmios de 1 milhão de reais Bela, você acredita? Não, eu acredito Semanalmente, mano 1 milhão? 1 milhão de reais A Blaze tá doida E pra participar de sorteio aqui no site É muito fácil É só clicar ali em sorteio semanal Naquele botãozinho Que já vai abrir uma tela pra você Com o prêmio de 1 milhão de reais Dizendo ali em quanto tempo vai ser sorteado E como você faz pra poder participar A cada mil reais apostado Você ganha a chance de concorrer a 1 milhão de reais toda semana E os resultados vão sair todos ao vivo Diretamente lá na plataforma da Blaze Pra você acompanhar Caraca Da hora, né? Da hora demais Massa Vamos ter que participar, né? Com certeza Tomara, ó Eu já tô aqui assim, ó Fazendo figuinha E muitos devem estar se perguntando O que é a Blaze? É uma plataforma de jogos online Que você consegue fazer uma renda extra Se divertindo e jogando Como por exemplo os jogos Crash Que seu objetivo, ó É ver essa linha subindo E sair dela, ó Retirar o seu dinheiro dali Antes que ela crash Antes que quebre, gente Eu consegui fazer já um pouquinho Caraca Também tem o Double Que você tem que escolher uma dessas cores Eu escolhi vermelho ali pra começar E vamos ver ali no que vai cair O preto e o vermelho dá vezes 2 E o 14 Branco vezes 14 Já até errei Ganhamos Ganhamos lá o dinheiro subindo E por último tem o Mines Que é o dos diamante e bomba Seu objetivo é ir achando os diamantes, ó Não pode aceitar uma bomba Senão a gente perde tudo Ah, eu já vou retirar E já vou fazer ali um pouquinho 376 Já esse é o que eu mais gosto, cara Ó, e se você quiser também Entrar aqui no site da Blaze Fazer sua conta Se cadastrar E ganhar um bônus De boas-vindas Usa o meu código Que tá ali no topo da tela, ó Vírus2022 Então até os primeiros mil reais Que você depositar Esse valor vai dobrar Então suponhamos que você chegou lá E colocou 200 Vai pra 400 Colocou 500 Vai pra 1000 1000 vai pra 2000 Só usando o meu código, galera Já vai entrar aqui Já vai cadastrar, né? Vai criar uma nova conta Não, eu quero criar um milhão de reais Isso sim, pelo amor de Deus E fora as rodadas Crash, doubles e mining Que você ganha aí extra Só por ter utilizado aí o código do virão Pra depositar aqui no site É super simples Eles tem PIX Que é o método mais rápido Cartão PicPay Boleto Transferência bancária Você pode escolher o que você quiser E que é melhor te atender aí, beleza? Então vamos lá, velhinha O que a gente vai conversar jogando? O que você gostou aí? Do Crash, do Double ou do Mines? Eu gostei do Double Porque tem a opção de ganhar 14 meses Já conhece, né? Ah, claro Vamos começar nele então A gente tem ali R$2.260,00 e alguns centavos Pra gente poder brincar E vamos ver se a gente consegue fazer uma graminha resta Beleza? Tomara, né? Aqui embaixo basicamente é a sequência que tá saindo De preto, vermelho e branco E a gente tem que escolher uma cor Qual que você escolhe? Vai, pra gente começar Eu vou, deixa eu ver... No preto No preto? Então vou colocar 100 no preto Coloquei 100 no preto, gente Vamos ver A aposta foi da Bela Espero que a gente já dá bom Será? Será que dá? Tá meio dividido Eu tô olhando aqui embaixo Deu preto? Girou e deu preto? Caraca Bom, já começamos ganhando Eu vi que você é boa Então eu vou dar no preto também aqui Preto? De novo? Ah, eu vou Não, você já deu a sua palpite Agora tem o meu, né? Uma vez de cada Mas não é a mesma cor sempre? Não, mas já veio uma sequencinha ali de vermelhos Olha aí, ó Como que tá O nosso jogo Perdemos o que ganhou Ah, meu Deus Então vai, deixa com você Vou ter seu arreio dessa A Bela já joga no dama Por isso Deixa eu ver Vê aí, o que você acha que vai dar? Tem que analisar aqui, ó Ó, a galera tá chutando alto no preto Ah, você tá indo pelo que a galera tá indo Eu tô vendo pelo que a galera tá indo Entendi Bota 200 Não, mais, mais Não, eu tô branco Preto? Caraca Conseguiu? Olha lá, foi? Foi, caraca, meu Gente, olha No final do vídeo Vocês deixam os comentários De quanto eu fiz Que eu vou cobrar do ZD O meu dinheirinho Caraca, ela já acertou duas seguidas, pessoal E você nenhuma Tá, mas vamos pra um jogo, então, que eu conheço um pouco mais Vai, aqui eu tenho estratégia Já que você tem estratégia no dama Vamos lá, no facinho Você quer ver? Não, vem comigo Vem comigo Olha a estratégia, ó Eu tenho duas estratégias aqui A estratégia do 10 Vai aprendendo Pra você anotar aí, ó 10 bombas O seguinte, eu coloquei 10 ali Então vai ter 10 minas 10 bombas que vai explodir O resto é tudo diamante Então quanto mais bomba, mais difícil, entendeu? E mais dinheiro É, quanto mais difícil também, mais dinheiro Entendeu? Mas aí é muito É, não, mas vamos comigo A estratégia do 10 é o seguinte Você começa o jogo E aperta no meio Galera, olha Então se vocês forem fazer essa dica Eu faço, tá? Vem comigo pro Dumbledore Que a gente vai ganhar Não, não, não Calma, calma, calma Ele apostou 500 reais Calma, calma, calma Eu me confundi Não é no 10 É no 15, Bela É no 15, Bela Vou começar 500 no 15 E vou dar no meio Você tá vendo como que se ganha? Você tá vendo como que se faz? É a estratégia do 15 É que eu confundi Tenta você É, isso foi muita sorte Tenta você Vai lá Vai Posso ir? Vai Dá no meio, Bela Ah, Bela Você tá com a mão Você tá com o pé frio, Bela Não Eu deixei você fazer mais uma Mas vai com o mil Eu não Vai com o mil no meio Aqui é assertividade Vai lá No meio Você tá vendo o que eu tô falando? Dá a catch out lá Sai lá Olha aí Olha aí Tá vendo, pessoal? Você tá fazendo amor, Bela Não tô Que isso? A galera sabe dessa estratégia Você não tem essas estratégias do Double? Eu tenho a minha no Mines Ah, mas aí eu sigo que a galera tá aí, né? Eu não conhecia esse daí ainda O Mines é novo Eu conhecia só o Double Eu jogava só no Double Ele é novo É muito bom Eu adoro Eu vou apostar já, então, hein? Vou usar essa tática pra mim Quando eu detendo de bebendo Vamos lá, vamos lá Não, fica tranquila Vou voltar lá pra... Vamos ficar um pouco... A gente também não pode arriscar tudo, né, pessoal? A gente tem que ter... É, não... Tem que ter um mindset Tem que ter o gerenciamento Eu acho que tem que ter uma meta, né? Exatamente Até porque... Até porque, pessoal Quero deixar isso muito bem claro pra vocês aqui A Blaze não vai deixar ninguém rir Isso é pra gente fazer uma renda extra, entendeu? Então eu tenho que ser muito franco, honesto com vocês aqui Meus seguidores que acompanham Pra vocês terem um gerenciamento Pra não usar todo o seu dinheiro E você conseguir fazer uma rendinha extra todo mês, né, Beth? É, é super importante mostrar esse lado também, né? Porque não é só ganho Exato Mas se você souber... Dá pra você tirar uma rendinha Exato, ó Eu diminuí ali as seis bombas Que aí é um pouco mais fácil, vamos dizer assim Vamos continuar com 500, vai? Que a gente fez ali já... Já fez... Já abriu um placar ali de 500 em cima do valor, né? A gente já tá com muito mais do que quando começou É isso, vamos lá Agora é o seguinte Tem seis bombas no tabuleiro inteiro E a sorte, rapaz Aí Chega Mais um O pai é bom O pai é bom, né? Se eu falo pra você Foi muita cagada Olha as bombas bem do lado Gente Foi muita sorte É estratégia É errando muito pra acertar também bastante Nossa Vai, Bela Vai com quantas bombas agora? Vamos ver Vou com duas Duas? Vai de... A mais simples de todas De duas bombas é o mais fácil, galera Será? É o mais fácil Vai, começa aí Vai abrindo Vai lá Vai fundo Com vontade Isso Primeira, duas Eu acho que eu vou abrir todo... Um monte de uma vez Vai Pra não dar... Tipo sequência? Nossa, pera Vai devagar Que isso? Não tô conseguindo nem contar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Vai Nossa, já fez 800 Deus, eu tô nervosa Aonde? Vai Acho que é bom Vai Sete Não sei Mais duas Vai, ou três Vai, vai Até dez Até dez Eu faço uma Oito Ai, meu Deus Nove Ai Mais uma ou sai? Não Mais... Aqui? Não sei Eu tô com medo Ah, o Let's Dez Vamos sair e pegar o nosso cash out Caraca De 500 A gente quase triplicou, mano Vai tirar uma foto? Eu vou tirar uma foto Pra não esquecer meus créditos Tá, Dedeu? Tô ferrado Tudo guardadinho aqui, ó 1.333 a gente fez Olha, deu bom, mano Nossa, foi muita sorte Pô, a gente começou com dois mil e tantinhos E já estamos com quase cinco, cara Meu Deus, né? Agora que eu vi Sério, deu muito bom Agora vai dobrar pra dizer Entendeu? Ví que que será, gente? Tô ferrado Quero orelhinha Eu quero orelhinha Quero sorvetinho Então pra encerrar com chave de ouro Vou fazer uma entrada de 300 reais Aqui no crash, galera Vamos ver se a gente consegue fazer ali Pelo menos pra arredondar Pra 5 mil 5 mil é minha meta Sai Ah, não Tá bom Tá bom Quase, ó Falta muito pouco pra 5 mil Deu Hoje valeu a pena, Zé? Hoje eu acho que já deu Eu acho que já bateu a meta de hoje, né? Eu já tô tensa Valeu? Top Valeu Galera, e pra vocês que querem entrar aqui na Blaze também Não esquece Usa o meu código VIRUS2022 Pra você garantir o bônus de boas-vindas E duplicar o valor que você depositar E eu espero que vocês aí tenham gostado Dessa dica do vídeo de hoje Mas agora Vamos voltar pro que a gente tava fazendo, né, Bé? Com certeza É isso, gente Ó, é o seguinte Agora vamos alimentar os furões Olha isso Tem furão pra todo lado O que você tá fazendo aí? Escalando a girafa Minha camarada Olha o outro lá embaixo Furiano O que vocês tão furiano, ó Olha o que o pai trouxe, ó Ó, Bela Aqui, ó Alimenta eles aí Eles tão com fome? Ó, se balançar o saco eles já sabem que é comida Eles já sentem o cheiro Ó, já tá vindo a camada Vem, ó Mortos de fome Aqui, põe no chão pra comer Ele quer o saco todo Ele quer tudo Vem, ó Nossa, Rashi Eu deixo porque a tia deixa tudo Esses são modos, cara? Ah, tia, deixa tudo Come tudo que você quiser, amor Já tá pegando lá dentro do saco Amor, é amor Vai lá, comeu Vai Calma, menina Não quer Pode até cheirar Você acha que eles querem comer agora que eles tão destruindo tudo? Agora que eles tão soltos eles não tão nem aí pra comida, né? Ó, o Rashi que é ali, ó Ó, o Rashi já tá ali comendo Ele quer entrar na caixa Meu Deus Então tá, então tudo bem Deixa eles aí, deixa esse saco aberto aí no meio pra eles comerem, Bela E vamos, e vamos dando comida pra outros, tá ligado? Acho que os outros vão querer mais, viu? Ó, você tem algumas opções ainda Tem os peixes monstros Tem os axolotes Tem as formigas Vamos dar só pra tartarugas Não, as tartarugas já foram Senão você vai engordar elas Eu sou um padejaruga e você dá pra... Vamos então, já que você não quer escolher Eu escolho por você Vamos pros peixes monstros Olha só que beleza que temos aqui De peixão esperando pra se alimentar, Dona, Isabela Também temos um furão monstro ali Destruindo todas as coisas que a gente tem na nossa casa Ele chama atenção, né, Rashi? É um antinho Ali, ó Destrói mais um pouco, cara Ele tem alguma coisa contra esse negócio, né? Porque ele destrói esse e o da tartaruga É, sempre Mas enfim Aqui temos o seguinte, Bé Três tipos de peixe Olha a cara desse aqui pra mim, já Pelo amor de Deus São três espécies de peixe diferentes Olha como eu tô Arrepiando? Caraca, gente Tu me cem medo dos peixes? Eu tô nervosa Você pode começar pegando ali embaixo, ó A ração Essa de algas aqui da esquerda Isso, essa daí E aí pode jogar um pouquinho lá naquela ponta ali, ó Lá na pontinha ali que ele já vai pegar Ó, ó Já tá sabendo quem é que tá vindo aí, né? É? É esse daí Olha que lindo Se você balança é que nem os furão, ó Ó, balança pra cá Balança pra cá Ele já sabe Balança pra lá Ah, eles sabem, né? Eles escutam, sentem Esse é o Oscar Doido pra comer Olha o olho dele, é verde? É verde Vai, joga umas bolachinhas aí que ele já vai pegar Ó, ele não dá vez, galera Sério, ele adora essas bolachinhas de alga Você não tem ideia Né, Oscar? Tá fofinho Fofinho, né? Fofinho Não dá medo, velho De monstro ele só tem de tamanho Porque, ó É uma fofura Olha aí Gordinho Mas é que isso aqui enche a barriga dele? É, tem que dar umas 80, né? Tem que dar um pouco Olha, gato Joguei o saco de comida para o meu peixe Olha que o jacaré também tá querendo aí, viu? Será que ele come? Dá na do dedo Dá no dedinho Não sou louca? Não? Ó Se não enche o Oscar, não vai encher o jacaré nem ferrando Aí, Oscar Boa, garoto Come tudo Que bonitinho Fofinho, né? Mas ele nem mastiga, só? É, ele só come Mas beleza, acho que já deu pra ele Vamos focar nos outros agora Aqui a dieta, ela é diferente, tá? Pra cada um deles Porque eles são mimados Então o Oscar, por exemplo, ele come essas bolachinhas E come também minhoca Já esse daqui, ó O Tucunaré Que é um peixe brasileiro, ó Tá vendo como ele tá Ele tá meio Ele ficou olhando Esse daí é o mais bravo que tem No sentido, assim, de caçar Mas ele é bravo aqui? Ele é bravo porque, assim Ele não brinca com a comida Não é o mesmo tipo? Não é, é diferente E esse cara aqui, ele come até Tipo assim, um camarãozinho congelado Um peixinho e tudo mais Mas o que ele gosta mesmo É de isca viva Ah, seu, eu não gosto dessas coisas Não gosta? Gosta Ó, eu já separei aqui Pra gente poder dar pra ele um pouquinho Alguns peixinhos dourados Não, eu não vou fazer isso Vai Eu não Quem faz essa parte é você Não, relaxa Eu seguro a câmera, galera Agora eu vou ir por trás das câmeras Filmar o Teteu Relaxa Agora essa câmera é a meia Eu vou abrir aqui Não, não, não Obrigada Eu vou abrir aqui, peraí E o que a gente vai fazer é o seguinte Você não quer botar a mão, né? Nem nada Eu não quero nem ter Eu vou arrumar um jeito Aqui, ó Você vai fazer o seguinte Não, eu tenho dózinha Não, não É alimento É alimentação Mas é Ó, eu vou pegar aqui pra você, ó Vamos pegar Vamos pegar um Não vai dar briga lá dentro Aqui, ó Aqui, ó Pronto Então, ó, velho Segura aí Eu não quero Segura aí Aí, ó Tem dois aí dentro Eu não quero Deixa eu pegar aqui E aí você só vai colocar lá dentro da água E vai assistir o que vai acontecer Dá uma olhada na monstruosidade Eu não tô feliz Vai lá Coloca lá dentro Só não deixa o jacaré pegar esse É melhor você virar Vira e bate a mãozinha Não Pra você assistir Aí vai dar ruim Aí vai dar ruim que o jacaré vai pegar o plástico Meu Deus Meu Deus do céu Que susto Meu Deus do céu Sobrou um Sobrou um Eu tô nervosa Sobrou um Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá vendo, Bela? Ai, que horror Não Entendeu? Ó o Hachi lá embaixo Tá pegando a água aí, né? Gostou? Ele passa sede Ele passa sede Ele passa sede Ele quer o peixe Ele quer a água da tartaruga Ele quer a água da peixe Ele quer tudo Vai, Bela Só a vez agora De pegar Pega aqui mais um Não Vai, mais um só Só um É porque se deu dois dessa vez aí Aí eles brigam Não, mas foi um pra casa É Mas quem pegou os dois foi aquele É? Foi o verde, aham Vai, pega aí Ó, pegou dois Tudo bem Vai, coloca os dois então Joga lá dentro e vamos ver Tem três, acho Vai, coloca lá dentro Vamos ver E agora, o teu? Com a mão, com a mãozinha Não consigo Com a mão, teu? Biga Eles estão sem água Vai Com a mão em cima Com a mão Não consigo Consegue, meu Olha, ó Vai dar briga Quem vai pegar isso aí? E o outro não entra, teu Pegou Nossa senhora Tocunaré é muito bravo, meu Olha lá Ah, esse daí também Não tá querendo Tocunaré pegou até pedra na boca Vocês não tão entendendo Eita nós, eita nós O que é isso, gente? Tá acontecendo Tadinho, eu vou salvar o peixe de volta Vai, vai salvar Pra você ver o que vai acontecer Ó Esse cara, ele não deixa ninguém vivo Relaxa Fê, eu tenho um aqui dentro Não, relaxa Chega, 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 chega Porque já deu comida demais Agora Mas tem um preso aqui Joga pra sair da anula Tem uma beijinha Tem uma beijinha Pega, Fê, ela não quer pegar Ela não Ela tá com medo do negócio Solta aí Que elas caçam Solta Aí Boa Agora a gente vai ter que alimentar o jacaré Que a gente aguçou ele, ó Tá todo doido lá E foi o único que não comeu até agora, Bela Qual? Não comeu? Um peixe jacaré Mas ele não comeu esse peixinho? Não A gente só deixou ele doido ali E ele não comeu nada Ele come o que, então? Ele come... Ih, ele tá bravo, parece, né? Eu tô nervosa Tá até coçando a minha cabeça Ele também come essas iscasinhas aqui viva Mas geralmente o que eu dou pra ele São pedacinhos de xilapa Ou então camarão Bela, tu tem que fazer assim, ó Pegar um na mão, assim, ó Desse jeito E vim aqui, ó Aqui, ó Ai, isso caiu Filha da mãe Vim aqui e dá pra ela, ó Vem cá, pega a tuga Aí, rapaz Pronto, ela come Não tem Ela gosta Cadê o tugão? Que dovinho Ele tá aqui, ó Vem, tugão Aqui, ó Você, faltou você Vem comer Ele não pega na mão Pega Ah, o pequenininho Nossa, o pequenininho já comeu Já quer outro Ah, o meu dedo Filha da mãe É idiota Nossa Pegou pesada aqui Ele sempre fica Não dói Nossa, pegou na pontinha do dedo, rapaziada Doeu agora, viu? Vem, tugão Comer seu Seu lanchinho Vai morder meu dedo, hein, cara Ai, quase pegou também Pô, essas tartarugas tão doidas, cara Que isso? Viu, Bé? É assim que tem que fazer Pega um aqui, ó Pra você fazer Não, não Não? Não Bota água pra ele Então deixa eu jogar o último lá dentro, ó Vamos ver Vem, jacaré Vem pegar aqui, ó Quem vai pegar isso aí, meu Deus do céu? Você para, ele não deixa, Bela? Acho que ele não gostou desse petisco Ou o jacaré Ele não gostou O jacaré, ele come coisa fina Ele come tilápia Do mercado É, do mercadinho Nem de tudo ele é fresco Aham Ou camarão Cavarãozinho também ele gosta Ah, só Ele gosta de coisa cara É? Entendeu? Só coisa cara Só coisa cara Ó, então vamos começar Bé, essa daqui é a comida das tartarugas, ó Essa daqui? Aham É a ração que elas comem Ah, e você pode jogar um pouquinho lá Olha o racha Ah, ela tá atrás Ela tá atrás do peixe Ela tá atrás do peixe Ela tentando pegar o peixinho? Ela tá atrás do peixe Ela caça Ela beijinha Chega aí, Tuga Eu já joguei Joga pra ela comer Aí, isso Cadê a outra? A outra tá escondida em algum lugar A outra esconde, né? Ali, ó Olha o Tugão Olha o Tugão Isso Só tem tamanho Porque ela é cagona A grandona Você acha? A outra? Aham A pequenininha come tudo Deixa ela com foda Olha o racha, gente O que é isso, racha? O que você tá fazendo aí? Primeiro você tá destruindo tudo, né? A mora tá onde? Aí dentro também? Cara, vocês não cansam de destruir as coisas, não é? Ó, além disso daí, Bé Além da raçãozinha Ela também tem uma outra dieta Então ela come minoca Ela come alface Que você deu no vídeo passado Ah, alface, eu sei Aham E também come peixe Peixe? É, no geral Peixe Come de tudo um pouco Inseto, grilo O que você quiser dar, elas comem Elas vão ficar grandonas, né? Pra caralho Quanto tempo você já tem elas? Ah, eu acho que tem mais ou menos um ano e meio Por aí Ah, elas são bebezinhas Aham Uma é mais bebê E a outra é maior, né? Ah, não pegou as duas juntas? Não Uma é uma depois da outra Inclusive eu separei aqui, ó Um pouco de camarão, galera Que é uma coisa que elas gostam pra caramba, ó, Bé Pega aqui um camarãozinho na mão Puxa aí Isso E agora dá um pedacinho lá pra elas Você tem medo do camarão nojo? Pra elas quem? Pra carteruga Mais? É, elas... É um pouquinho de cada dieta Comeu ração Ah, um pouquinho de cada dieta Todas no mesmo dia Olha lá E olha aí pra ela Ela come, ó Come aí, tuba Ó Elas comem tudo aí E faltou dar minhocas também, né? Depois a gente dá, né? Não, minhocas não Vamos deixar pra uma próxima Olha os dois lutando, gente Olha os dois lutando aqui de frente O que que tá acontecendo aí? É briga de marido e mulher isso aí? Hã? O que que é isso aí que tá acontecendo? Ixi, o racho da canhada Ali naquele serenho Ele fica chamando ela Tá ali no cantinho É, ele vai dar um velhinho nela, né? Fica dando umas hipoca lá Vai, Bessa Ela bota esse aqui que vai correr, viu? Olha lá Pega, pega Ai, pô Olha o pão Fofinho, né? Muito bonitinho E galera Inclusive Eu tava querendo fazer um vídeo Aproveitar até que minha irmã Tá por aqui agora Fazer um vídeo especial Dando clara de ovo Pro racho e pra mora comer Pros furões Será que eles gostam? Eles comem, Bela Eu já vi na internet Aham Mas isso tem que ser cozido? Não Tem que ser puro mesmo É porque é tipo uma proteína pra eles Eu não sei se vocês já escutaram falar sobre isso Mas eu tava querendo fazer um vídeo Porque eu não sei qual que vai ser a reação Se eles vão gostar Isso vai dar bom, né? Imagina ele sai cagando a casa inteira É, imagina Não vai muito bom É, acho melhor não Enfim A gente pode tentar Se vocês apoiarem com muito like aí embaixo Bom, mas como hoje não temos tilápia Vamos dar camarão Que ele come também, Bé Então pega aí um camarãozinho desse Eu fico acho que arrepiada Olha lá Eu não vou falar pra vocês dar na mão Pode não Eu fico arrepiada quando dá pra falar dele Eu não vou falar pra vocês dar na mão Porque ele pode levar um dedo seu O teu tá tudo arrepiado Só pega um camarão e joga ali dentro Porque ele pode arrancar um dedo seu Cuidado, Bela Cuidado que ele pula Aí, calma Nossa, já foi a disputa O outro queria pegar Ele come o outro também? O outro também come Nossa, mas você tá com pôme, hein, filho? Olha aí, ó Porque o jacaré tá gordinho, viu, também Também, comendo só coisa fina Tá mesmo, gordinho Tome mais camarão que eu É mesmo, que eu também E eu nem gosto de camarão Não sei se deu pra gravar aí Que a Bé saiu correndo Bateu aqui na hora Mas eu vou tentar dar mais um Vai, Bela, mais um Vamos lá Vou tentar gravar aqui agora Pode ficar tranquila Ih, ele foi embora Ele foi embora Acho que ele já passou Balança aí a mão Bota a mão dentro e balança Balança Aqui assim, ó Tá com medo? Aqui, ó Vem, vem, jacaré Pegar? Vem, cara Aqui na frente Olha o peixinho, ó Aí Isso Tó, Bé Você Vai você? Vai você, Bé Vai, 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 vai Pega e solta Solta aí, solta aí Aí, ele vai pegar Eu acho que ele vai vir pegar Ou não? Ih, ele tá certo Alguém vai pegar O outro vai Alguém vai pegar isso aí Eu não sei quem vai ser Esse também come? Ah, sei lá Dificilmente Já comeu Mas dificilmente Ele come Gente, se ele ir embaixo Desse peixe jacaré Como tá ficando igual Um jacaré mesmo Real O cara tá crescendo muito Tá ficando gordinho Tô achando que é o Oscar Que vai comer, hein, Bé Será? Será? Ele tá olhando muito ali É porque assim Eles gostam de movimentação Eles não gostam dessas coisas Que não estão vivas, sabe? Ah, eles gostam de mim É Que horror Você não viu que o outro Só veio aqui? Esse aqui Só foi pegar Quando viu que tava se mexendo Já o jacaré Ele pega Se tiver meio que morto Entendeu? Não tem problema Mas ele não vem aqui Ele vai chegar aí já Aí, velho Vai Tá chamando aí, é? Aí Será que veio? Aí Vai lá, Onofre Pega o seu petisco Só não vai levar Uma pedra pra casa Nossa senhora Olha os dentinhos Viu, velho Então Mano, imagina isso pegando meus dedos Será que machuca? Parece ser pequenininho, né? Tá até sangra, tá doido? É um gom jacaré Parece ser até pequenininho É Mas a mordida, gente É muito forte Porque ele pega Tipo assim, o jacaré Ele faz o seguinte Pra morder é muito forte Agora pra abrir é fraco Ou é ao contrário Agora confundi Tipo assim, ó Quando ele fecha a boca De uma vez É só Aí pra abrir você consegue abrir Acho que tranquilo, entendeu? Eu acho Mas quando fecha é muito forte Alguma coisa assim, sei lá Eu acho que você tá confundindo Não, eu acho que eu tô falando alguma coisa Não tem um negócio assim, gente? Ou é ao contrário Pra fechar ele fecha devagar E pra abrir ele abre de uma vez Não Eu acho que tem alguma coisa assim Se eu não tô errado Olha a ração ali O que eles fizeram Ah, esses dois Não sei nem onde que eles estão Nesse estúdio mais Já se esconderam por aí Eles estão ali, eu acho Na sua roupa Na roupa Ai, ai Eu vi você Não adianta correr O que você tá fazendo aí No meio das minhas roupas? Ô cara Eu já falei pra você Que não é lugar de dormir Ali dentro, não Ó, ó, ó Ah, tá comendo agora Ai, meu amor Ai, que delícia Cara, esses furões Eles seriam nos lugares Invitados, né? Ó o racha Ó, racha Ó, racha É ele que vai sozinho Não é eu não Ele que tá pedindo Vai então, na girafa Vai lá então Já que você tá aí pedindo Ou você quer que eu fique Segurando só a bunda aqui Assim, pra você ficar aí Aí é muita fugaria, né? Olha A pessoa ficar segurando A bunda do outro Que isso Acho você meio doido Segura Ó, o pai vai soltar Tá querendo pular do penhasco? I believe I can fly Vai, bobo Tá achando que tá escalando, né? Você cai O racha já tá com a carinha Meio de sono De sono Ele vive 20 minutos Eu acho que ele tá vindo É E já fica focejando Olha lá Olha os olhos fechando Comendo, dormindo já Eu acho que ele tava se aninhando Ali no meio da minha roupa Pra dormir Que mais, amordinho? Olha aí Come, beijinho Tá todo folgadão Come, beijinho De olho fechado, cara Que isso? Tá comendo Tá A outra aqui tá querendo isso Você quer dormir? Vai dormir lá um pouco então Vou deixar você dormir na minha roupa Ô, coitado Olha o que eu sou obrigado a fazer, gente Dorme um pouquinho Vou cobrir aqui Dorme Vamos aqui Vou cobrir aqui Aqui Isso Isso Vai lá Boa noite, viu? Tá com Deus Depois a gente se fala Pronto A gente já se deu uma coisa dessa, né, pessoal? Esse furão, viu? Bom, aproveitando que você tá aí, senhorita Isabela Já vamos direto pra essa geladeira Pra gente poder ver os axolotes Olha só que fofinhos Que eles estão ali dentro Esse daqui é o chiclete E esse outro aqui do lado, ó É o lanterna verde Você que deu esses nomes incríveis, cara Sabe por quê, né? O chiclete é porque ele é rosinha Dá pra ver, né? Tipo, ele parece um chicletinho E o outro E o lanterna verde é verde Só que melhor do que isso Lanterna verde porque ele brilha no escuro Você não viu ainda, né? Não Sério? Sério Então eu vou mostrar pra ela, gente Apaga a luz aí Pera aí, vou apagar essas luzes aqui também Vou mostrar ele brilhando Ela ainda não viu Apagar aqui Boa Faz o seguinte, Bé Pega ele aí, o potinho dele E traz aqui Tô sem luz agora nenhum No momento Só vou ter essa daqui Pra poder mostrar Mostra ali perto da lâmpada Mostra ali perto deles, ó Dá pra ver ou não? Caraca, ele acende Ele brilha, ó Ele acende Tá vendo? Fica neon Porque ele foi criado em laboratório Esse cara aí Caraca, que legal Doido, né? Ó Irado, né? Parece o marca-texto Ah, né? Fica muito verde, gente Deixa eu tentar mostrar melhor pra vocês, ó Olha isso Brilha tudo E o corpo dele dá pra ver tudo que tem dentro, ó Ai, ele parece uma pessoinha As mãozinhas Ele tem tipo umas mãozinhas pequenininhas Olha os dedinhos Ele é muito fofo Porque ele tá crescendo Antigamente ele não tinha nem essas marcação aqui de pata Nem os dedos É? Só uma coisinha Porque ele veio muito pequeno Agora que ele tá crescendo Mas enfim Vamos alimentar eles Porque tá na hora, né, pessoal? Vai, então vamos lá Esses daqui eles comem o que, Bela? Eles comem minhoca Entendeu? Então é uma coisa um pouco diferente Você não gosta de minhoca? Nunca comeu? Eu não gosto desse tipo de coisa O quê? Ah, é só umas coisas... Peçanhetas? É, minhoca, peixe, camarão Segura aí, então Mas isso aí não é minha minhoca ainda não Pode segurar, isso aí é durinho Pequinho Na verdade tá aqui dentro, ó Oi, pequinho Aqui dentro tem a minhoquinha Deixa eu puxar uma aqui pra você Ai, que eu... Não, não, não Desculpa, não vou Não vou É uma só? É você, não Por quê? Eu te sepio, mas não vou Não Não vou Tem que pegar uma aqui Vai Uma só Não vou Que nojo, cara Não Mano, como assim? Uma minhoquinha Não, se eu puxar um É um bobo As pessoas pescam com isso, cara Eu tô agoniada Eu nem sabia que você tinha isso dentro de casa Eu nem estaria aqui Não, teu, sério Esse daí não Pessoal Um beijo Sério que vocês tenham gostado desse vídeo Esse eu vou alimentar esse daqui pra vocês E um beijo É só soltar, cara Relaxa Aqui é o seguinte, ó Você tem que pegar uma dessas Eu vou te ensinar Já que você tem nojo, então Aí você tem que cortar ela no meio Deixar de um tamanho Que fique legal Pro axolotinho, ó Por exemplo Essa daqui menor Você pode dar pro verde Top Aperta em cima Na frente Vai cair Vai cair Aperta na frente Aperta na frente Na frente Vai cair Pera Pera Solta lá Pega a lanterna Não, Bela Era pra você ter soltado na boquinha dele Ele não consegue pegar? Ele consegue Olha lá Ele assassina ela Era mais fácil a minhota comer Vai comer tudo, né, cara? Agora vamos cortar um outro pedacinho Pra dar pro maior Beleza? Esse, né? É, roda Aqui Meu Deus O que é isso? Rashi Sai daí Vai quebrar as coisas, mano Olha Tá maluco, cara Vai quebrar os vidros aqui Os tubos de ensaio Mano O que que você tava fazendo, ó, cara? Você não tava dormindo? É, então Aí pega ele e ele faz essa cara de solto, ó Bê, que isso, amor? Ó, a minhota tá saindo até andando Ela tava aqui no pote E já tá sorrendo, ó, de você Ai, mano Vamos cortar ela, pera Tá muito grande Aí, pega Tá me encostando Enfim Isso aqui Vai, pega aí Não, tira isso aqui Não, pega Vai derrubar Pega aí um pedacinho dela Nossa, cara Sério Vai, véi Você tá na selva No zoológico Que isso? Meu Deus, galera Não Que saco Não é possível, mano É só uma minhoca Ai, mano Que mojo Pega Vou ficar cinco dias sem comer Isso E dá lá nele Isso, na boquinha Aê Vai, merda Ela jogou a espatula longe, mano Ele quase encendeu ele Ele quase comeu meu dedo Tá doido Tô, Bel Vai lá Dá mais um pedacinho pro chiclete Esse aqui, outro que sobrou Aí, vai Solta ali Isso Cega, cara Você é ceguinho, filho? Vamos ver de frente Vamos ver de frente Se a gente consegue pegar ele Tadinho Não tá vendo De frente é fofinho Ei, cara A Bela tinha que ter soltado no seu dedo, né Ei, cara A Bela tinha que ter soltado na sua boca, né Pega ali no canto Ei, chiclete Vem cá, puxa, Bela Pra dar pra ele na boca Pegou? Aê, garoto Mas não mastiga nada? Já comeu já É tipo um aspirador, né, cara Fala pra eles aí Olha que fofinho, gente A coisinha dele em volta ali do rosto É, ele é fofinho Ele vai ficar gordinho com o tempo Quando passar Cresce mais? Aham Fica bem gordinho Mas, tamanho assim? É, fica tipo Não desse tamanho Mas acho que Assim, o tamanho de uma mão Assim, mais ou menos Vai Outra ali, sobrou ainda um pedacinho Bela, pega aqui E dá na boquinha dele Ai Bora, vai Aê, garoto Esse foi bonito, hein Que quente Esse foi legal Tá vendo, Bela É só questão de acostumar Tenho certeza que já criou Parinho por eles É, mas Ficar alimentando As minhoquinhas também, Bela Com o tempo você acostuma Daqui a pouco você vai querer dormir com elas Obrigada E cuidado Que aqui em casa Tem algumas trollagens Se eu não jogar isso Daqui nem você Enquanto você estiver dormindo Você não é nem louco É, acordar com um grilo Insetos Baratas Tô brincando Tô brincando E falar em grilos Temos agora Nossas formigas Como assim, Bela? Ué, as formigas Tem uma colônia de formigas Você viu no vídeo passado E você perguntou O que que era dos grilos Então a gente tem grilos Pra poder alimentar elas também Todo mundo aqui tem a sua dieta Desde a gente ser humano Até os animais Então vamos abrir aqui E vamos pegar lá no fundo O nosso potinho de grilos Aqui, Bela Esse aqui É o potinho de grilo Mas relaxa que eles estão congelados Ou seja Ninguém vai sair pulando aqui Pegar você Nem fugir do local Só pegar um aqui Com a espatulazinha Pega lá ela Puxa ali um grilinho Só puxa Puxa esse aí O pequeno que tá na porta Aí, puxa Puxa o outro também Boa, tá bom Agora a gente fecha Vamos escapar E aqui, Bela O seguinte, ó Aqui É o formigueiro principal Onde ficam todas as formigas Eu não queria mostrar Pra não dar muito spoiler Então vou ser bem rápido Só quem assiste até esse momento Do vídeo vai ver Porque eu quero fazer Uns vídeos especiais Aqui no canal Mas ali dentro, galera Tem muita formiga crescendo Tudo isso que vocês estão vendo De pretinho Aqui em cima É formiga e ovo, tá? Aqui nessa parte, ó Tem ovo branco Que as formigas tá tudo lá dentro Estão crescendo Aqui tá a colônia Elas ficam nessa parte aqui Que tá um pouco amarela Porque aqui esquenta Tá vendo? Aqui tem um negocinho, ó Um fio que ele esquenta Passa calor e elas ficam ali E aqui nesse local A gente coloca a água Que eu já coloquei aqui Um pouco mais cedo Interligando aqui todos os tubos Sai no mundo afora Aonde é tipo assim A rua pra elas Vamos dizer assim, sabe? Mas elas passeiam, hein? Elas passeiam, ó Porque tá vendo? Vira e mexe Tem umas passando aqui De um lado pro outro Olha lá Tem uma lá no fundinho ali, ó Enfim, abre esse negócio aí E coloca os grilos lá dentro Ó, eu vou abrir pra você Pra te ajudar Só que a gente não pode manter Muito aberto Senão elas fogem, tá bom? Vou abrir aqui, ó Boa Bota os grilos lá dentro Por favor Bota pra canto de cá Aí, ó Uma formiguinha aí já Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, aí Aí, ó Travezinha Pega aquele negocinho ali, ó Aquele negócio de mel ali, ó Tá vendo? Pega aquilo ali Pode pegar com a mão Não Com a mão, senão você vai derrubar Pega, Bé Não, com a mão não Vai derrubar Boa Deixa eu encostar aqui Vou colocar a parte pra ninguém fugir Ó, essa fofoqueira aqui Já quer contar pra todo mundo É, elas são assim Elas vêm aqui Olha lá Vê como tá a situação Ó, tem grilo novo no pedaço Elas saem correndo, ó Cadê ela? Será que vai entrar? E vai contar lá pras formigas rainhas Elas trabalham sempre em equipe São rapidinhas, né? É engraçado isso Será? Que ela vai comer? Você tinha que ver elas comendo ele vivo, velho Sério, é muito da hora Porque tipo assim Quando tá vivo Elas sentem que é como se fosse uma ameaça ali dentro do mundo delas Então sai várias lá de dentro Cerca ele, o grilo Que tá vivo ainda E todo mundo começa a morder Até comer ele todinho vivo Que horror A gente vai fazer isso um dia Relaxa Não, vai Ó, pega aqui Abre aqui pra mim O bebedouro esse aqui De mel Ah, então já tá com cera na minha cabeça Meu Deus, esse aí é piolho Não é formiga não Eu quero, obrigada Abre aí Assim, ó Boa Aí lá no fundo lá, ó Tem um mel Tá vendo? É de animais também? É, é É vivo? Tem larva aqui, né? Não, não Alguma coisa? É isso Você tá tipo zoando o meu estúdio Como se eu fosse podre Eu não sou podre É tudo limpinho Não, é É o que as pessoas comem aqui Os animais comem só coisa estranha É, mas eles são animais, uai Você come lanche do Max Você acha que eles acham interessante? Melhor do que grilo Pode ter sentido Com certeza Olha ali o pedaço Olha ali, olha ali Olha ali Não, fora que aqui também tem algumas coisas, ó Que se mexe sozinho, ó Que é isso? Isso aí é Levitando Ó, é mágico, ó Abre-te, sésamo Como que ele entrou ali? Ele entrou por trás? Quem? O racho? Deixa eu ver Peguei você, cara O que você tá fazendo aí dentro? Seu furioso Você pode sair daí de dentro, cara Você não tava dormindo lá na sofa? Você não tava dormindo ali? E agora você tá aí abrindo a porta? Botou aí? Tá Fecha aqui o mel Mas se fecha, como que ela pega? Não, só um pouquinho Aí vira Dá uma balançadinha assim E pronto Vira o bebedouro delas Põe lá dentro Mas aonde que elas... Chacoalha, assim Elas entram aqui, ó Tá vendo? Cada portinha dessa Elas entram E pega lá em cima Faz assim, ó Pra baixo Chacoalha pra baixo Pra cair Já chacoalhei, né? Tá meio entupidinho Tá bom Elas pegam aí Tá Agora você bota lá dentro Não, põe lá Eu vou abrir aqui, ó Aí você põe lá dentro Onde tá Tá vendo que ali no canto Também tem um cubo de açúcar Que elas comem Tá muito massa E as formigas Elas são super inteligentes Tá ligado? Vamos fechar aqui, ó Boa Tranquilo Ó, você sabia Que muito antes De uma pandemia acontecer As formigas Elas já trabalhavam De uma forma Pra poder evitar O distanciamento social Você sabia disso? Tipo assim, ó Quando uma formiga Ela tá mal Dentro do formigueiro Ela tá com algum vírus Ou ela pegou alguma doença Mas coloca máscara Não Distanciamento social Não tem nada a ver Com a máscara Mas enfim Elas se afastam Então tipo assim Ó, vamos supor Se você é uma daquelas formigas Ali que tá com a doença Todo mundo te joga Pra fora do coisa Ah tá Por isso só tem uma ali É Elas afastam Ela tá com vírus Pode ser que sim Elas se afastam Não se misturam Para não causar um problema Pra formiga rainha, gente Tipo, não é as outras Que expulsam ela, né Eu tô brincando Mas vamos supor Se eu sou uma formiga E eu absorvi um vírus Eu não fico mais dentro Ali do meu formigueiro Justamente pra não colocar A vida das minhas outras irmãs Em perigo Nem da rainha, entendeu Então isso é tipo assim De muitos anos atrás Da hora, né Pelo menos elas são Inteligentes Muito inteligentes Bom, e eu acho que é mais ou menos isso Né, bebê Acho que não tem mais Muitos que mostrar Algum animal pra poder Será que eu esqueci algum? Deve ter alguém perdido Aqui dentro, né Se eu esqueci de algum Por favor, vocês comentam aí Lembrei de um aqui Que a gente precisa ir almoçar Viu, teu tempo Precisa alimentar O seu outro animalzinho aqui Quem, você? Ah, é o dragão Alimente seu dragão Eu esqueci, gente É verdade A gente tá acabando todo o vídeo Falando que tem que comer Pra vocês verem, né Que a gente começa a gravar ali Pai da hora do almoço Vai dando uma, duas horas da tarde Aqui a doida fica doida Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Não esquece de deixar muito like aí embaixo Se vocês curtirem E a gente volta com mais novidade Mais coisas que vocês comentarem aí embaixo também Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Valeu Falou E nós Fomos E aí